Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, calma, 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 eu sei que vocês já estão dizendo... Não, mais um vídeo sem facecam? Como assim, velho? Eu não tinha falado pra ti que dá pra fazer com o celular? Sim, dá pra fazer com o celular e eu já fiz e o vídeo foi gravado sim com facecam, tá? Essa intro só tá sendo gravada sem facecam porque o meu celular ele carregou enquanto eu tava gravando alguns vídeos hoje à tarde Ele tá pra carregar agora, mano, não tem como fazer a facecam agora, então pra sair esse videozinho ainda hoje eu tô fazendo aqui a intro rapidinha sem a facecam, tá? Esse vídeo em questão eu tava pra jogar de Plague, joguei algumas de Plague ali só pra dar uma aquecida e uma das partidas, a partida final basicamente, a terceira partida que eu fui jogar de Plague Que já tava bem aquecido, eu joguei contra um SWF do HardBR, creio que muitos conhecem ele aí da Twitch, caso ele esteja vendo esse vídeo, um grande abraço pra ele Bom, vamos às buildzinhas de perks aqui que eu usei neste vídeo, ok? Tô usando o Infectious Fright, cada vez que eu boto um sobrevente no estado morrendo, deito ele no chão Todos que estão dentro do meu raio de terror gritam revelando sua aura, sua localização por 4 segundos, isso no nível 1, tá? Tô levando aqui a versão corrompida, todo mundo já sabe, pra não tomar aqueles 2 geradores logo de início Quando começa a partida, os 3 geradores mais grandes são entregados por 100 segundos nível 2 Pop goes the weasel, pra dar uma controladinha nos genes assim que possível, né? Cada vez que eu rouco um sobrevente, tem 1 minuto pra quebrar um gerador Quando eu faço essa ação, o gerador quebrado regride insanamente 25% do sobrevente total E tô levando o churrasco com chili, cada vez que eu engano sobrevente, todo mundo já sabe Eu vejo quem está a mais de 40 metros de mim e ganha um bônus de Blood Punch no final da partida E o combo de addon, se eu não me engano, foi esses 2 que eu levei Levei a poção emética, que aumenta ligeiramente a eficácia da purgação do mal E eu levei esse maçã cinzenta, na verdade Comece a partida com uma poção de devoção corrupida adicional, aumenta ligeiramente o tempo de infecção em objetos, ok? E provavelmente eu devo ter botado um bolão de 4 anos aqui do Dead by Daylight, tá? Espero que vocês curtam o vídeo Um grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre Valeu, falou e eu... Fui! Fui lá, contra a SWFzinha do Hard A Hard do BR Super animada, eu acordo com vontade de assassinar pessoas Caralho, ele ficou muito bom, velho Olha isso, ficou maneiro, velho É que sim, ficou gata, cara Cara, qual o seu preconceito com o escorpião? Eu não entendo, velho Eu não entendo o signo, desculpa Marca-se pra cá Ai, é uma Plague de Legacy, velho Tá aqui perto de mim, já Tá em mim É quem? Plague Pergunta de Quark base Eu não gosto de jogar contra a Plague, mas pelo menos dessa vez eu não tô com o kit médio Ah, é sempre assim, né? Cara, eu sempre que eu levo o kit médio com a Plague Sempre, sempre Cara, eu achei muito que ia ter alguém dentro do Oramara, velho Eu até imaginei que fosse ela, porque ela tá com um perk de bloquear o tirador E dessa vez eu acertei as duas peças 9, né? Você tapa que eu tô, ela não me pega Puta, ela tá aqui na Sheik Sim, ela tá na Sheik Se eu... Se eu der M1 Que eu mandei um Godin do lado de uma Palette do Oramara E eu caí Ai, nossa Ok Por algum motivo que eu não sei, eu tô de empatia Esquece ele, velho Esquece ele Na praia, agora é porque o armário tava infectado, velho Ah, mas dá pra infectar, sempre Sempre foi Putz, então as que eu joguei nunca fez nada de... Não, tipo, se você entrar no armário infectado, você infecta o armário Ela tá aqui perto de mim Caramba, Giovanni Ela tá aqui perto de mim Caramba, você não confia em mim? Ela acabou de pegar o negocinho, pegando fogo aqui, putz Todo mundo ouviu Marlon, tem literalmente... E ela me achou Por que você não confia em mim, Giovanni? Daí, do lado da check Quê? Tô fatigando Ai, meu filho, eu não vou desculpar na cara, não Putz Você não confia em mim e eu nem sei porque Isso que é o problema Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Isso que é o problema Isso que é o problema Tá certinho isso daqui, velho Signo é o maior significado de preconceito e pré-julgamento que existe no mundo Se quiser que não compensa se curar nela, gente Foi? Não compensa se curar nela Eu não me curo Não, foi pro genio aí, filhão Cai Ai, era pra estomar Ai, eu tirei um toque, então O cara não confia em mim, velho Eu tô muito triste, eu tô muito triste Vocês não tão ligado Não, minha tristeza é grande nesse momento Você confiaria no ar decente Ai, em cima Ai, em cima Já vai, Bia Tô indo fazer o gerador da cheque Beijo, linda Obrigado pela passadinha Ai, que graça Caralho, eu tô muito triste, velho Só perder seu poder Caralho, ela é muito burra, né, velho Não é que eu desce Eu acho que é a quarta vez que eu desce Não é que eu desce Só queria falar isso Eu não tô com as cabezas Com as cabezas Com as cabezas Sim, eu falei assim Não, se ele Se ele falou que ela vai perder Ela perdeu Não sei porque eu tive com isso na cabeça Eu morri Tô na cheque Fazendo o gerador Caralho, eu dei o 300% no poder dela, velho Humilhada Oi, Angel Boa noite Humilhada, calma Caralho, ela tá pegando Acabou o poder Ela tá perto aí, Hard? Sim, ela vai pegar Pegou Eu... 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 Não tô indo dentro, velho Ela vai vir aqui Eu vou matar alguém? É isso? É isso? Ela tá aqui Ela vai vir aqui Eu tenho tempo Pensei que eu ia ter pra não terminar Putz... Soltou Um por cento Não tem pop Como assim arrumar a cadeira? Hoje, o bem indo de volta Ela me ajudou, pinta você no girador. Não, volta, volta, volta. Ai... Estamos trocando, se ela consegue salvar a hard? Uhum, tá aqui. Entendi, Angel. Ela tem pop, ela vai poupar o meu e o seu jogador. Ela já bateu no meu aqui. Agora tem outro pop. Ela vai poupar o meu. Desculpa, minha cachorra tá latindo no chat. Eu não sabia que dava pra ouvir. Ela não poupou esse junk, não? Eu tô incomodado com uma coisa. Sim, você errou dessa. Aquele girador lá eu perdi, então. É, é. Nem adianta guardar pop pra ele. Não, brincadeira. Eu acho que é por causa da plague que ficam os negócios na tela. Não, não é isso. Tem um girador aqui do lado. Ai meu... Mas ela tá por aí. Eu não consegui dropar. Eu olhei ela olhando pra mim e não percebi que ela estava olhando pra mim. Sabe o nome disso? Sono. Falta de atenção. Também. Virai. Não, velho. Eu acho que eu não vou muito asma. É isso porque o jogo tá começando a cruzar de novo. Não, velho. Mas ela tá latindo pra alguma coisa, blého aqui. Minha cachorra, ela late pra definitivamente tudo. É um Pinch, velho. Ah, nada. Todo mundo mariu o game, né? Você vai deixar ela achar que você campa pallid? Eu fazia ela ter certeza. Calma, eu tô... Ah! Ah, não deu. Mano, meu exausto estava no 9 em 9. Você que vai a segunda? Fiqueira ele bater no teu BTR aqui. Ah, vai tomar no... A coragem do ser humano. Derrou, otária! É a última dele ou é a primeira? A primeira. Primeiro. Ela tá aqui. Caralho, eu sou muito lixo, velho. Ah, eu amo minhas cachorrinhas. Ela só lá tem mãe, então às vezes dá vontade de dar um... Um abraço. Um carinho. Ela tava aqui. Me matei. Desculpa, eu me matei, velho. Ela segura. É o sono, velho. É o sono. Ela lhe espera. Toma! Ok. Tomei. Eu amo muito, só que às vezes dá uma irritada. Eu não tenho mais DS, né mano? Já foi salvo até uma cara já. Meu Deus, ele tem DS de duas horas, velho. Ela já precisa ser acertado, meu. O maluco tem muito DS de duas horas, velho. A gente já teria ganhado essa partida praticamente. Morri. Morri. Não, ganhado não. É, talvez sim. Sim, com certeza. Não teria morrido ainda. Dois horas ali. Não, morrido talvez não teria. Não, não teria morrido ainda. Ela também não fez o poder. Em muito mais tempo. Muito mais tempo. Por exemplo, eu não teria ido pro Gun de uma vez. Por que ela não iria em mim. Você quer chegar na minha cara que tudo foi minha? Sim! Exato. Não, brincadeira. Acho que é GG. Ai, o cara, mano. Oi, Gil. Deve ter Unbreakable também, né? O... O Hatt. Tem um minuto de subs no Zap. Exclusivo pra subs. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nunca vi ninguém... Ok, ele já falou pro Hatt onde é que tá a Hatt? O que é isso? É, não vai dar, Hatt. É pra lá que eu... Oh, yeah. Obrigado pela Rage Echo. Tamo junto. Salve! Hahaha! T-bag! O que é isso? Gêisinha? Gêisinha? O que é isso? Ele deu um bom rouro no seu povo, cara. No seu povo, cara. Ai, não desce so... Toma! 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 T-bag! E pra mods também, Gil. Espero que a minha facecam não tenha ficado muito segura. Todos muito bem-vindos à live, espero que cês curtam. Prazer, se eu for aqui com qualquer live. Bem-vindos. Tá, não deu pra fechar. Me diverti com essa partida, foi engraçado. É o Gigão, ele não faz live? Não sei. Eu acho que ele é youtuber, velho. Pio, hard, a Gilson e segura meu poodle. 28k, nice. Ele faz... Eu acho que ele faz vídeo pro YouTube live, eu não sei.